Salve, salve rapaziada da Star Games, eu sou o Eduardo, sou da equipe da Star Games e hoje é domingo, dia 4 de agosto e hoje vai estar indo eu e o Liminha direto pra Retrocon, rapaziada no momento eu tô saindo de casa aqui ainda e eu vou estar encontrando o Liminha lá no metrô então quando eu chegar lá, eu volto E aí rapaziada, já estamos aqui na barra funda, eu e o Tuduzinho aqui, ó vamos representar a Scardines Brasil lá na Retrocon, já estamos com o nosso lanchinho e já já vamos mostrar como que vai ser o início dessa caminhada tá pronto, Dudu? tô pronto bora lá então, até daqui a pouco chegamos aqui na maior alegria do planeta, olha que lugar bonito, Dudu, dá pra pegar? todo espelhado, olha, você tá maluco, velho é da hora aqui lugar lindo demais, o mesmo local do ano passado que eu vim então olha como é que funciona mais ou menos, vamos ver se a gente passa no detector de metal ali pois não, como é que fala, não fazemos perigo a ninguém tenho certeza que essa parte a gente passa e logo mais a gente mostra lá dentro, né Dudu? Fala aí chegamos aqui rapaziada, evento Retrocon maravilhoso vem aqui que eu vou mostrar novidades incríveis pra vocês, olha aí não, esse nem é Miu Tio, é o Miu como é que tá bom yet, gente, o Miu Tioってる, né, o Miu Tioってる Juman Tio? Jumanig, ele ando morro é um fate Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, mas o importante é que a gente aproveitou de boa, né? Deu pra fazer bastante coisa. Falamos com todo mundo. Evento sensacional. Nota 10, ansioso para ano que vem. Você vai ver ano que vem? Claro. Então ano que vem estaremos aqui causando na Retrocon, viu? 2025. Valeu, rapaziada. Valeu, gente.